A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é um colega? Estão fritas? Ma, nós não temos um monte. Se torna de moi, você um bom jeito. Aí você tem uma coisa. Aí você está falando sobre o banheiro. É, sim. Gostei. Peguei uma recherta que você já veio de meio agora. Você tem que ser feito. Obrigado. Obrigado.